Todos à volta da fogueira, castanhas vão assar, crianças brincam na eira e os adultos vão animar. Venha celebrar o São Martinho no Magusto em Pitões das Júnias. É já nos dias 12 e 13 de novembro. No sábado 12, por volta das 2 da tarde, será feita a recepção aos participantes e às 3 da tarde dar-se-á início à prova de Pad e Paper. Fim dada à prova, recarregam-se baterias com um jantar no restaurante Dom Pedro, ao qual segue um animal de bailarico na Casa do Povo, acompanhado por castanhas assadas na brasa. Domingo 13, às 11 da manhã, será feita uma visita guiada ao Mosteiro de Santa Maria das Júnias. O almoço está marcado no restaurante Casa Preto para às 13h e logo de seguida os presentes poderão ver um filme sobre Pitões das Júnias. Às 17h serão comunicados os resultados das atividades e a entrega de prémios correspondente. Inscrições até dia 9 de novembro. Participe e venha desfrutar desta fantástica paisagem acompanhada pelos sabores típicos e alegria das gentes de Pitões das Júnias. Participe e venha desfrutar desta fantástica paisagem acompanhada pelos sabores típicos de Pitões das Júnias. Sabe o site da manhã, será feita uma visita guiada ao Westbrook. Participe e venha desfrutar desta fantástica paisagem acompanhada pelos sabores típicos de Pitões das Júnias. Obrigado.